Boa noite pessoal, tudo bem? Eu montei uma ferramenta para Photoshop que pode ajudar você a fazer títulos bem legais para artes. Então no pacote dessa ferramenta vai o arquivo Photoshop PSD e vai a fonte também. Então você vai poder fazer o efeito exatamente igual a esse aqui ou se você quiser usar contra a fonte, se você quiser trocar, fica a seu critério. Mas é o seguinte, a ferramenta essa daqui é um arquivo PSD que nas camadas ele tem três grupos de efeito. Eu vou abrir o primeiro, efeito 1, ele vai mostrar. Então é um título com uma sombra embaixo, um contorno e uma sombra do contorno. O segundo efeito é o efeito meio que 3D com uma sombra, com contorno e uma sombra projetada. E o terceiro efeito é mais plano com uma sombra em degradê, e um controle de degradê e uma sombra projetada também. Como é que funciona a atualização disso aqui? Vamos pegar o primeiro aqui. É só você clicar nessa setinha, ele vai abrir as camadas. Então aqui está dizendo já, digite seu texto nas quatro camadas. Então as camadas estão aqui, digite aqui, digite aqui, repita aqui, repita aqui, repita aqui, repita aqui. Então, por exemplo, seu título. Eu vou clicar duas vezes aqui no texto, no T, e vou escrever aqui, Jefferson. Vim na segunda, dois cliques nela, ele vai abrir a atualização, venho aqui e escrevo Jefferson, igual a primeira. Venho na terceira, faço a mesma coisa. Jefferson. Venho na quarta camada, e escrevo Jefferson. Então ele atualizou as quatro camadas, está pronto o meu efeito aqui para essa aplicação. Se eu quiser usar, eu gravo Save As como PNG, vou salvar como efeito 1. Ele vai salvar o PNG. bonitinho. Pronto. Fechei o efeito 1. Vou habilitar o efeito 2. Mesma coisa. Só que o efeito 2, edite seu texto nas duas camadas. Então tem duas camadas aqui. Vou colocar sublimação. sublimação. Venho no segundo. Note que essa fonte, além de ser bonita, ela tem acento. Porque geralmente ela tem muitas fontes que não tem acento. Então essa aqui tem. Mesma coisa. File Save As PNG Efeito 2. Deve ser falado para mim assim, mas poxa, eu queria trocar a cor desse contorno do fundo aqui. Você vem aqui na camada, É só se fechar o olhinho aqui, você vai ver que uma se refere ao texto, outra se refere ao fundo. Então você vem na camada do fundo aqui, dá dois cliques aqui no canto do FX. Vai abrir essa aba. Você vem na camada Stroke, tem aqui a cor. Então nessa cor do Stroke, você vem aqui e pode colocar verde, por exemplo. Então é totalmente editável a ferramenta. Ok. Troquei. Quero trocar a cor do amarelo do sublimação. É só você procurar a primeira camada. Dois cliques aqui no FX. E vai abrir edição. Na edição do A primeira Deixa eu ver contorno. Não, não preciso. É Dois cliques nela aqui. Ele abriu lá em cima o amarelo. Você vem aqui e troca o amarelo por Azul. Dá OK. Tá trocado. Então ela é totalmente editável. File. Save as. PNG. Efeito 3. Gerei mais um efeito. OK. Fechei o efeito 2. Abri o efeito 3. Opa. Tô com o 2 aberto. Abri o efeito 3. Mesma coisa. Dentro dele, edite seu texto nas duas camadas. Primeira camada. Prensa. Plana. OK. Vim na segunda. Tem que repetir o mesmo texto. Prensa. Plana. OK. File. Save as. PNG. Efeito 4. Você fala assim. Mas eu quero colocar um texto maior. Não vai caber aqui. Como é que eu faço? Funciona assim. Eu vou mostrar nesse aqui. É só você vir aqui na primeira camada. E você vem aqui e digita teu texto. É. Sublimação. Levada. A. Serial. Não coube. Dei dois cliques aqui. Opa. Deixa eu só fazer uma coisa. Select all. Botão direito. E vim aqui no tamanho. Coloquei o tamanho para 3. 3. 3. Não sei se vai caber. Não coube. 2. 2. 2. Deixa eu ver. Aqui coube. Então. Sublimação. Levada a sério. Vem na segunda camada. Tem que fazer a mesma coisa. Então. Para manter a proporção. Então. Aqui digita o segundo texto. Sublimação. Levada. A. Sério. Vem na seleção. Select all. 2. 2. 2. Que é o mesmo tamanho da anterior. Ele fez o efeito. Está pronto para usar. Vamos usar. File. Save as. PNG. Para ficar o fundo transparente. Efeito 5. Então. Você pode criar. Qualquer texto. Com esse efeito. Como é que se usaria isso no Marte? Então. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui fácil. Aqui. Eu tinha pego uma imagem. Vou imaginar que eu fosse fazer uma arte de caneca. Então. Vou fazer o seguinte. CTRL N. Fazer um arquivo novo. Em centímetros. Eu quero que ele tenha. É. 20. Por. 9,65. Que é o que eu uso na minha. Na minha arte. Então. Vou pegar essa minha imagem. CTRL A. CTRL C. E aqui na minha arte de caneca. CTRL V. Colei. Edit. Free Transform. Vou mover com o shift pressionado. Para poder. Não deformar. Aumentei. Aí eu venho aqui. File Place. Eu fiz aqueles efeitos. Exportei. Então. Deixa eu pegar. Escolher um deles aqui. Vou usar o. Prensa plana. Ele carregou. O efeito com fundo transparente. Você redimensiona com o shift. Pressionado. Onde você quiser. Enter fixa. Eu vou dar um zoom. Para você ver. O tamanho 100%. 20. É. 20 por 9. Esse aqui. Ficou perfeita a imagem. Para poder usar. Então. Você fala para mim. Assim. É. Mas eu podia fazer isso no photoshop. Podia fazer no photoshop. Eu estou. Te. Facilitando. Fazendo uma ferramenta. Que para quem não sabe. Usar fundo photoshop. Então assim. Você vai chegar aqui. E vai atualizar. As camadas. Então. Você tem três efeitos. Que você pode utilizar. E exportar. E facilita a tua vida. Então. É assim. Você. O que você recebe. Quando você. Se você comprar esse efeito. Você recebe. Esse arquivo. Que tem as três. Dos três efeitos aqui. Para fazer. Esses três efeitos aqui. Podendo alterar. Cada uma das camadas. Se você achar necessário. Você recebe também. Essa fonte. Que eu usei aqui. Então você recebe. Você instala a fonte. No computador. Abre esse arquivo. No photoshop. Tem que ser photoshop. Não pode ser core ou draw. E começa a usar. É isso. Então se você tiver interessado. Me procure. Que eu te passo. As informações. De como fazer o depósito. A transferência. Para poder receber esse efeito. Um abraço. Sucesso. E boa noite para todo mundo. E aí Obrigado.